A Sura das Abelhas Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador A ordem de Allah há de chegar, então não a apreceis Glorificado e sublimado seja ele, acima do que idolatram Ele faz descer os anjos sobre quem quer entre seus servos Com a revelação de sua ordem Admoestai os homens de que não existe Deus senão eu Então temei-me Ele criou os céus e a terra com a verdade Sublimado seja ele, acima do que idolatram Ele criou o ser humano de gota seminal Eilu então adversário declarado E os rebanhos Ele os criou Neles tendes calor e proveitos E deles comeis E tendes neles beleza Quando ao anoitecer Os fazeis voltar aos apriscos E quando ao amanhecer Os levais para passeir E eles carregam Vossas cargas Para um território Aqui não chegaríeis Senão com dificuldade das almas Por certo Vosso Senhor é compassivo Misericordiador E criou os cavalos E as mulas E os asnos Para os cavalgardes E para os terdes Como ornamento E ele cria O que não sabeis E a ala Entende indicar a direção reta do caminho E neste Aos com desvio E se ele quisesse Guiar-vos ia a todos vós Ele é quem vos faz Descer do céu água Dela bebeis E dela brota a vegetação Em que fazeis Passeir Vossos rebanhos Com ela Ele vos faz germinar As searas E as oliveiras E as tamareiras E as videiras E toda espécie de frutos Por certo Há nisso Um sinal Para um povo Que reflete E submete-vos A noite e o dia E o sol e a lua E as estrelas Estão submetidas Por sua ordem Por certo Há nisso sinais Para um povo Que razoa E submete-vos O que ele Vos fez Existir na terra Cujas cores São variadas Por certo Há nisso Um sinal Para um povo Que medita E ele é quem Vos submete O mar Para dele Comer Diz carne E dele Extrair Diz adornos Que usais E tu vês O barco Sulcando-o E tudo isso Para que busquês Algo de seu favor E para ser Diz agradecidos E ele E ele implantou Na terra Ascentes Montanhas Para que ela Se não abare Convosco E também Rios e caminhos Para vos Guiardes E pontos De referência E com as estrelas Eles Os homens Seguiam Quem cria Seria como quem Não cria Então Não meditais E se contais As graças De Allah Não podereis Enumerá-las Por certo Allah é Perdoador Misericordiador E Allah sabe O que ocultais E o que manifestais E os que eles invocam Além de Allah Nada criam Enquanto Eles mesmos São criados São mortos Não vivos E não percebem Quando serão Ressuscitados Vosso Deus É Deus único Então Os que não creem Na derradeira vida Seus corações São negadores Da unicidade De Deus E eles São soberbos Em coteste Que Allah Sabe O que eles ocultam E o que manifestam Por certo Ele não ama Os soberbos E quando Se lhes diz O que vosso senhor Fez descer Dizem As fábulas Dos antepassados Que eles carreguem Seus fardos Inteiros No dia No dia da Ressurreição E parte Dos fardos Dos que eles Descaminham Sem ciência Ora Que viu O que eles Carregarão Com o efeito Aqueles 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 Deles Usaram De estratagemas E Allah Chegou a sua Edificação Pelos alicerces Então O teto Ruiu Sobre eles E o castigo E o castigo Chegou-lhes Por onde Não perceberam Em seguida No dia da Ressurreição Ele Os Ignominará E dirá Onde estão Meus parceiros Pelos quais Discordastes Aqueles Aos quais Fora concedida A ciência Dirão Por certo Hoje A ignomínia E o mal Serão Sobre os Renegadores Da fé Aqueles cujas Almas Os anjos Levam Enquanto Injustos Com si Mesmos Então Eles Render-se Eão Dizendo Não Fazíamos Nada De mal Dirão Os anjos Sim Por certo Alá É onisciente Do que Faziais Então Então Entrai 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 Pelas Portas Da Gena Nela Sereis Eternos E que Execrável Em verdade A moradia Dos Asoberbados Dizendo um bem? Há para os que bem fazem nesta vida terrena algo de bom, mas em verdade a morada da derradeira vida é melhor. E que excelente a morada dos piedosos. Os jardins do Éden, em que entrarão, abaixo dos quais correm os rios, nesses terão o que quiserem, assim Allah recompensa os piedosos. Aqueles cujas almas os anjos levam enquanto benignos, dizendo que a paz seja sobre vós, entrai no paraíso pelo que faziais. Não esperam eles, senão que os anjos lhe cheguem, ou que chegue a ordem de teu Senhor? Assim agiram os que foram antes deles, e não foi Allah injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Então, as más obras que fizeram, alcançaram-nos, e aquilo que zombavam, envolveu-os. E os que idolatram dizem, se Allah quisesse, Nada idolatraríamos além dele, nem nós, nem nossos pais, e nada nos proibiríamos, além do que ele proibiu. Assim agiram os que foram antes deles. Então, não entende aos mensageiros, senão evidente transmissão da mensagem? E com efeito enviamos a cada comunidade um mensageiro para dizer, Então, dentre eles, houve aquele a quem Allah guiou, mas dentre eles, houve aquele ao qual se deveu o descaminho. Caminhai, pois, na terra, e olhai como foi o fim dos desmentidores. Se está zeloso de guiá-los, por certo, Allah não guia quem, ele descaminha. E eles não têm socorredores. E eles juram por Allah, com seus mais solenes juramentos, que Allah não ressuscitará a quem morre. Sim, é promessa que deveras lhe entende, mas a maioria dos homens não sabe. Ressuscitá-lo-á para tornar evidente para eles o de que descripavam, e para saberem os que renegaram a fé que eram mentirosos. Nosso dito para uma coisa, quando a desejamos, é apenas dizer-lhe se, então é. E aos que, por Allah, emigraram depois de haverem sofrido injustiça, em verdade, dispô-los-emos na vida terrena com bela dádiva. E certamente o prêmio da derradeira vida é maior. Se soubessem... São os que pacientam e em seu Senhor confiam. E não enviamos antes de ti, Mohamed, senão homens, aos quais fizemos revelações. Então perguntai-o aos sápios da mensagem, se não sabeis. Enviámos-los com as evidências e os salmos, e fizemos descer para ti a mensagem, a fim de tornares evidente para os homens o que foi descido para eles, e a fim de refletirem. Então, será que os que usaram de maus estratagemas estão seguros de que Allah não fará a terra engolí-los? Ou de que o castigo lhes não chegará por onde não percebam? Ou de que ele os não apanhará em sua prosperidade, então não possam escapar? Ou de que ele os não apanhará paulatinamente com gradual ruína? Então, por certo, vosso Senhor é compassivo, misericordiador. E não viram eles que a sombra de todas as coisas que Allah criou se lhes alonga à direita e à esquerda, prosternando-se diante de Allah humildemente? E diante de Allah, prosterna-se o que há nos céus e o que há na terra de ser animal, e também os anjos, e eles não se ensoberbecem. Eles temem seu Senhor acima deles, e fazem o que lhes é ordenado. E Allah disse, não tomeis em adoração a dois deuses, apenas Ele é Deus único, e a mim então venerai-me. E dele é o que há nos céus e na terra, e dele é a devoção perpétua. Então, temeis a outro que Allah... E toda a graça que está convosco vem de Allah. Em seguida, quando o infortúnio vos toca, é a Ele que dirigis o rogo. Em seguida, quando Ele vos remove o infortúnio, eis um grupo de vós que associa ídolos ao seu Senhor. Para renegar o que lhes concedemos, gozai, pois, logo sabereis. E eles destinam, aos que nada sabem, uma porção do que lhes damos por sustento. Por Allah, sereis interrogados, certamente, acerca do que forjáveis. E atribuem as filhas a Allah, glorificado seja, e a eles mesmos, o que lhes apetece. E quando a um deles se lhe alvísera o nascimento de uma filha, Torna-se-lhe a face enegrecida, enquanto fica angustiado. Esconde-se do povo por causa do mal que se lhe alvizarou. Retê-lo-á com humilhação, ou soterrá-lo-á no pó. Ora, que viu o que julgam. Aos que não creem na derradeira vida, cabe o pior qualificativo, Enquanto Allah, o Altíssimo, qualificativo. E ele é o Todo-Poderoso, o Sábio. E se Allah culpasse os homens por sua injustiça, E se Allah culpasse os homens por sua injustiça, Não deixaria sobre ela ser animal algum. Mas concede-lhes prazo até um termo designado. Então, quando chegar seu termo, não poderão retardá-lo uma hora sequer, nem adiantá-lo. E eles atribuem a Allah o que odeiam. E suas línguas alegam a mentira, quando dizem que terão a mais bela recompensa. É inconteste que terão fogo, e que a este serão conduzidos antes de todos. Por Allah, com efeito enviamos mensageiros a comunidades antes de ti. Então, Satã, aformoseou-se-lhes as obras, e ele é, hoje, seu aliado nesta vida. E eles terão doloroso castigo na outra. E não fizemos descer sobre ti o livro, senão para tornares evidente para eles, O de que discrepam, e para ser ele orientação e misericórdia para um povo que crê. E Allah faz descer do céu água, e com ela, vivifica a terra depois de morta. Por certo, há nisso um sinal para um povo que ouve. E por certo, há nos rebanhos lição para vós. Damos-vos de beber do que há em seus ventres, entre fezes e sangue, leite puro, suave, para quem o bebe. E dos frutos das tamareiras e das videiras, deles tomai vinho e belo sustento. Por certo, há nisso um sinal para um povo que razoa. E teu Senhor inspirou as abelhas. Tomai casas nas montanhas e nas árvores, e no que eles erigem. Em seguida, comei de todos os frutos. E ide docilmente pelos caminhos de vosso Senhor. De seu ventre sai um licor. Variadas são suas cores. Nele a cura para os homens. Por certo, há nisso um sinal para um povo que reflete. E Allah criou-vos. Em seguida, levar-vos há a alma. E há dentre vós quem seja levado a mais provecta idade, para nada mais saber após haver tido ciência. Por certo, Allah é onisciente, onipotente. E Allah preferiu alguns de vós a outros na repartição do sustento. Então, os que são preferidos não estão partilhando o seu sustento com seus escravos. E nele seriam iguais. Então negam eles a graça de Allah? E Allah vos fez mulheres de vós mesmos, e vos fez de vossas mulheres filhos e netos. E deu-vos por sustento das coisas benignas? Então, creem eles na falsidade e renegam a graça de Allah? E eles adoram, além de Allah, o que não possui para eles sustento algum, nem dos céus, nem da terra, e nada podem. Então, não engendrei semelhantes a Allah. Por certo, Allah sabe, enquanto vós não sabeis. Allah propõe um exemplo. Um escravo subalterno, que nada pode, e um homem a quem damos por sustento, um belo sustento de nossa parte, e dele despende secreta e declaradamente. Igualar-se-ão? Louvor a Allah. Mas a maioria deles não sabe. E Allah propõe um exemplo. Dois homens, um deles mudo, que nada pode, e é fardo para seu amo, aonde quer que este o envie. Daí não chegará com bem algum. Igualar-se a ele a quem ordena a justiça e está em senda reta? E de Allah é o invisível dos céus e da terra. E a ordem acerca da hora não será senão como o piscar de olhos, ou mais rápido ainda. Por certo, Allah, sobre todas as coisas, é onipotente. E Allah vos faz sair do ventre de vossas mães, enquanto nada sabeis, e vos faz o ouvido e as vistas e os corações para ser desagradecidos. Não viram eles os pássaros submetidos no espaço do céu, onde nada o sustém senão a lar? Por certo, há nisso sinais para um povo que crê. E Allah vos faz de vossas casas lugar de repouso, e vos faz das peles dos rebanhos casas que achais leves em vosso dia de viagem e em vosso dia de acampamento. E de sua lã e de seu pelo e de sua crina, tendes guarnições e proveito até certo tempo. E Allah vos faz sombras do que criou, e vos faz abrigos das montanhas. E vos faz vestes que vos guardam no calor, e vestes que vos guardam em vossas guerras. Assim Allah completa sua graça para convosco, para vos islamizardes. E se voltam às costas apenas entender-te-á, Muhammad, a evidente transmissão da mensagem. Eles reconhecem a graça de Allah, em seguida negam-na, e a maioria deles é renegadora da fé. E lembra-lhes de que um dia faremos surgir uma testemunha de cada comunidade. Em seguida, não será permitida a escusa aos que renegaram a fé, e eles não serão solicitados a se desculpar. E quando os que foram injustos virem o castigo, este não se aliviará para eles, nem se lhes concederá de lação. E quando os idólatras virem seus ídolos, dirão, Senhor nosso, esses são nossos ídolos que invocamos além de ti. Então os ídolos, endereçar-lhes-ão o dito, por certo, sois mentirosos. E nesse dia, eles render-se-ão a Allah, e sumirá para longe deles o que forjavam. Aos que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Allah, nós acrescentar-lhes-emos castigo sobre castigo pela corrupção que cometiam. E a dia, o dia, o dia, o dia, o dia em que Deus nos chamou-os, E um dia faremos surgir de cada comunidade uma testemunha dela mesma e te traremos por testemunha contra estes. E fizemos descer sobre ti o livro como elucidação de todas as coisas e orientação e misericórdia e alvísceras para os muslims. Por certo, Allah ordena a justiça e a benevolência e a liberalidade para com os parentes e coíbe a obscenidade e o reprovável e a transgressão. Ele vos exorta para meditar-lhes. E sede fiéis ao pacto de Allah, quando já o pactuastes, e não desfaçais os juramentos após haverem sido firmados, uma vez que, com efeito, fizestes a Allah vosso fiador. Por certo, Allah sabe o que fazeis. E não desfaçais. E não sejais como aquela que desfazia em filamento sua fiação após retorcida firmemente, tomando vossos juramentos por engodo entre vós, por ser uma comunidade mais crescida que outra comunidade. Apenas Allah põe-vos à prova com isso, e isso para que, no dia da ressurreição, ele torne evidente para vós o de que discrepáveis. E se Allah quisesse, Far-vos-ia, uma única comunidade, mas ele descaminha a quem quer, e guia a quem quer. E, em verdade, sereis interrogados acerca do que fazieis. E não tomeis vossos juramentos por engodo entre vós, pois tropeçaria o pé após haver sido firme, e experimentaríeis o mal por haverdes afastado os homens do caminho de Allah, e teríeis formidável castigo. E não vendais o pacto de Allah por ínfimo preço. Por certo, o que há junto de Allah vos é melhor. Se soubesseis... O que há junto de vós se exaure, mas o que há junto de Allah é permanente. E, em verdade, recompensaremos os que pacientaram com prêmio melhor que aquilo que faziam. A quem faz o bem, seja varão ou varoa, enquanto crente, certamente, faloemos viver vida benigna. e nós recompensá-los-emos com prêmio melhor que aquilo que faziam. E, quando leres o Alcorão, suplica a proteção de Allah contra o maldito Satã. Por certo, ele não tem poder sobre os que creem e confiam em seu Senhor. Seu poder está apenas sobre os que a ele se aliam e que, por sua causa, são idólatras. E quando trocamos um versículo por outro versículo, e Allah é bem sabedor do que faz descer. Eles dizem, Tu és apenas um forjador. Não. Mas a maioria deles não sabe. Dizem, O Espírito sagrado feludecer de teu Senhor com a verdade para tornar firmes os que creem e para ser orientação e alvísceras para os moslimes. E com efeito, sabemos que eles dizem, Apenas um ser humano ensina-o. Ora, a língua daquele a que aludem é forânea e este é de língua árabe, clara. Por certo, Aos que não creem nos sinais de Allah, Allah não os guiará e terão doloroso castigo. Apenas forjam mentiras, os que não creem nos sinais de Allah. E esses são os mentirosos. Quem renega lá, após haver crido, será abominoso, exceto quem for compelido a isto, enquanto seu coração estiver firme na fé. Mas quem dilata o peito para a renegação da fé, sobre ele será uma ira de Allah e terão formidável castigo. Isso porque eles amam mais a vida terrena que é a derradeira vida. E Allah não guia o povo renegador da fé. Esses são aqueles cujos corações e ouvido e vistas Alá selou. E esses são os desatentos. Enconteste que eles na derradeira vida serão os perdedores. E, por certo, Teu Senhor será para com os que emigraram após haverem sido provados. Em seguida, lutaram e pacientaram por certo. Depois disso, Teu Senhor será perdoador, misericordiador. Lembra-lhes de que um dia cada alma chegará para discutir acerca de si mesma e cada alma será compensada com o que fez e eles não sofrerão injustiça. E Allah propõe um exemplo. Uma cidade. Estava em segurança, tranquila. A ela chegava fartamente seu sustento de todos os lados. Depois renegou as graças de Allah. Então, Allah fê-la experimentar a violência da fome e do medo pelo que faziam. E, com efeito, um mensageiro chegou-lhes vindo deles, mas desmentiram-no. Então, o castigo apanhou-os enquanto injustos. Comei, então, do que Allah vos deu por sustento enquanto lícito e benigno. E agradecei a graça de Allah se só a ele adorais. Ele vos proibiu apenas o animal encontrado morto e o sangue e a carne de porco e o que é imolado com a invocação de outro nome que Allah. E quem é impelido a alimentar-se disso? Não sendo transgressor nem agressor, por certo, Allah é perdoador, misericordiador. E não digais por alegação mentirosa de vossas línguas. Isto é lícito e isto é ilícito para forjar-lhes a mentira acerca de Allah. Por certo, os que forjam a mentira acerca de Allah não são bem-aventurados. Têm gozo ínfimo, mas terão doloroso castigo. E aos que praticam o judaísmo, proibimos o que te narramos antes e não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. E certamente, teu Senhor, para com os que fazem o mal por ignorância e logo voltam-se arrependidos e emendam-se, por certo, depois disso, teu Senhor é perdoador, misericordiador. Por certo, Abraão era próser, devoto a Allah, monoteísta sincero e não era dos idólatras. Agradecido as suas graças, ele o elegeu e o guiou a uma senda reta. E concedemos-lhe na vida terrena boa dádiva e, por certo, na derradeira vida será dos íntegros. Em seguida, revelamos-lhe Muhammad. Segue a crença de Abraão, monoteísta sincero, e ele não era dos idólatras. O sábado foi prescrito apenas aos que dele discreparam. E, por certo, teu Senhor julgará entre eles no dia da ressurreição naquilo de que discrepavam. Convoca o caminho de teu Senhor com a sabedoria e a bela exortação e discute com eles da melhor maneira. Por certo, Allah é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho e ele é bem sabedor dos que são guiados. E se punis o inimigo, puni-o de igual modo com que fostes punidos e, em verdade, se pacientais. isso é melhor para os perseverantes. E pacienta, e tua paciência não é senão com a ajuda de Allah, e não te entristeças por eles, e não tenhas constrangimento por usarem de estratagema. Por certo, Allah é com os que são piedosos e com os que são benfeitores. que só即is, o meu